Quem abriu o placar foi o time da casa com Giovani. Em seguida, ele mesmo marcou 2 a 0. E no último segundo da primeira etapa, novamente, o time da casa marcou o terceiro. No segundo tempo, o Marcelinho marcou o quarto do Siqueira. Depois, Thomas fez o quinto. Em busca do tempo perdido, o Marreco marcou com Gui Reis. Mas os donos da casa estavam determinados e Giovani marcou o sexto da equipe. O Marreco marcou novamente com Gui Reis. E para fechar, Lolato fez o terceiro do Marreco. Final 6 a 3 Siqueira Campos.